Bom pessoal, espero que vocês estejam bem, estejam na casa de vocês. Hoje a gente está iniciando mais uma rotina pedagógica para que vocês entendam os conteúdos da nossa disciplina. Eu peço que vocês estejam no local onde a atenção de vocês sejam todas votadas para o vídeo que vocês estão assistindo. E é necessário que vocês estejam com o módulo de vocês e além do módulo de um caderno para vocês fazerem as anotações que estão expostas no slide com as características da Revolução Francesa, que é o que nós iremos tratar. Essa revolução durou aproximadamente 10 anos, que foi de 1789 até 1799. Precisamos entender essa revolução como qualquer outra revolução que houve na história. Todas as revoluções vão ser quando as pessoas estão insatisfeitas, principalmente com a questão social daquele local e as pessoas começam a se manifestar buscando igualdade. Então a mesma coisa aconteceu na Revolução Francesa. As pessoas estavam insatisfeitas com o procedimento político da França e o sistema que estava sendo vinculado naquele momento e as pessoas começaram a se rebelar contra os feitos da França. Então a gente vai observar que é uma luta principalmente em volta da igualdade, em uma sociedade rural onde estava totalmente centralizada na extensa do campo. Então aqui no texto que eu coloquei no slide que vocês estão vendo aqui, ele vai dizer assim, a Revolução Francesa vai ser considerada um marco na história que alterou profundamente a base do poder político social na França e o seu lema era liberdade, igualdade e fraternidade. Então essas três palavras, liberdade, igualdade e fraternidade, vai ser o lema principal dessa Revolução Francesa. Bom, para que a gente compreenda todas as questões feituais dessa Revolução, é necessário que a gente entenda que existia três classes sociais. O clero, que estava na primeira instância, a nobreza, que estava na segunda instância e na terceira instância estavam os trabalhadores e a burguesia. Aí você pode pensar, professor, mas como é que a burguesia se encontrava nesse procedimento se a burguesia também tinha dinheiro, assim como a nobreza? Porque para que você estivesse na segunda escala da relação social, era necessário que você tivesse o título de nobre. Então a partir do momento que você se tinha o título de nobre, você era considerado nobre. Então o burguesia tinha o financeiro, mas ele não era considerado nobre justamente por conta da falta da titulação como nobre. Então aqui a gente vai observar a sociedade francesa no antigo regime. Vale salientar que esse antigo regime era o regime vinculado aos procedimentos absolutistas, que nós já vimos nas aulas passadas, que o absolutismo é quando o rei tem o poder totalmente centralizado na sua figura e, consequentemente, ele tem todo o processo de domínio daquela sociedade. O poder está totalmente centralizado e as decisões são totalmente tomadas por ele. Então aqui 1% da sociedade está vinculada ao primeiro estado, como o clero, como eu já falei para vocês. 2% seria a nobreza e 97% o estado vinculado aos trabalhadores camponeses e os sans culottes, que a gente vai ver quem são eles. Ele vai dizer assim, eu representava a maior parte da população, arcava com o pagamento de todos os impostos. Ou seja, o primeiro e o segundo estado viviam de uma forma luxuosa e o terceiro estado, que era vinculado a 97% dessa população, pagava os impostos para sustentar toda a mordomia que era do clero e da nobreza. Então tudo isso está retratando uma sociedade onde as pessoas começam a perceber que os trabalhadores, aqueles que pegam no duro, que estão totalmente trabalhando, é aqueles que estão arcando com os impostos. Quando a gente fala em impostos, vocês podem até pensar qual era o tipo de impostos que eram pagos. o imposto em relação à questão de trabalho, de serviço público e fora toda a constituição em relação às questões sociais que estavam envolvidas nesse processo. Você pode perguntar, professor, qual era a função do clero e da nobreza? Luxar com o dinheiro do outro. A gente pode frisar totalmente isso. Eles eram totalmente vinculados à mordomia. Então eles estavam ali sustentados por os tributos que eram pagados pelo terceiro estado, que era constituído por 97% dessa população. E quem eram os sasculotes? Eram artesãos, trabalhadores e até pequenos proprietários que viviam das suas vendas e daquilo dos pequenos comércios. É como se fossem os pequenos mercadinhos. Eles tinham a sua função e utilizavam de uma elegância exuberante, como o próprio texto vai colocar aí. Usavam calções que a nobreza vestia, mas a calça de agudão totalmente grosseira, simbolizando essa questão totalmente do seu nível social, que no caso seria incluso no terceiro estado. Então a gente vai observar nessa imagem aqui que eu trouxe para vocês, justamente uma charge demonstrativa, que ela vai dizer assim, Minhas costas não aguentam mais esse peso. É justamente simbolizando o primeiro estado, o segundo estado, em cima das costas do terceiro estrado. Ou seja, um estado totalmente desvinculado, cheio de desigualdade social, aonde os trabalhadores, a nobreza, os sãsculotes e outras constituições era que segurava as duas relações de trabalho. Então isso aqui é comum, essa imagem é muito comum cair em prova de Enem. Já caiu várias vezes e alguns testes que contêm a disciplina de história. Justamente porque os testes, eles sempre quando vão tratar a Revolução Francesa, eles não vão tratar de uma forma demonstrando as questões de quem foi o governo ou alguma coisa do tipo. Não. Sempre as questões sociais vão estar envolvidas quando falamos de Revolução Francesa. Então essa imagem vai simbolizar justamente isso. Ela vai falar assim, além das questões sociais acima das apontadas, como eu já mencionei para vocês, também existe uma grande crise econômica no estado. Vamos pensar aqui comigo. As finanças do estado estavam prejudicando desde o governo de Luiz XV, que foi de 1715 a 1774. E essa situação piorou muito mais com a guerra de sete anos contra a Inglaterra. Além disso, ao longo das décadas, em 1780, o país foi castigado com as malcolhetas provocadas pelos problemas climáticos. Vamos pensar aqui comigo. Se o procedimento econômico dessa sociedade era totalmente enveredado na questão natural, da natureza, a partir do momento que tem uma alternância na questão climática, vai prejudicar tudo isso. Então, houve uma crise durante o governo de Luiz XV. Para que a gente fale um pouco dessa crise, é necessário que a gente entenda também a situação que estava tudo isso ocorrido. E aqui eu coloquei um esquema justamente demonstrando isso. Situação de exploração do terceiro estado, como eu já mencionei para vocês, a grave crise econômica ocasionada pela questão climática, e as ideias iluministas que estavam no processo. Aí você pode perguntar, professor, como assim? O que o iluminismo tem a ver com a revolução industrial? Tudo. Industrial não. A revolução francesa. Tudo. Sabe por quê? Vamos pensar aqui comigo. A revolução francesa foi uma luta de classe. As pessoas pediam justamente para sair do antigo regime. Vale salientar isso, que foi uma das primeiras coisas que eu falei. As pessoas repudiavam o antigo regime. E qual era o antigo regime? O regime é enveredado pela questão absolutista, que é isso que os iluministas vão ser contra esse processo dos iluministas, pedindo que os parlamentares também fossem ouvidos e fossem, vamos dizer assim, em conjunto com o rei. Porque o rei absolutista parlamentar, como nós já estudamos na sala de aula, ele vai ter o auxílio do parlamentar. Já quando ele é absolutista monárquia, ele vai ser só ele e acabou. Então, esses três fundamentos aqui vão dar origem ao procedimento da Revolução Francesa. Então, aqui eu coloquei algumas fases em relação à Revolução Francesa, que vai ser o impasse pela votação por Estado, voto por cabeça, e a questão também da convocação desses Estados. Vamos entender aqui comigo uma coisa. Luiz XV, que nós retratamos anteriormente, vai falecer e, após isso, assume Luiz XVI, porque nós sabemos que os governos eram formados de forma hereditária. Então, Luiz XVI, em 1787, ele vai pedir uma assembleia que é chamada de Assembleia Notáveis. O que seria essa assembleia, professor? Essa assembleia seria um modo do primeiro e segundo Estado se reunir, eles se reuniam, eles precisavam dessa união justamente para ofuscar a força do terceiro Estado. Então, essas assembleias notáveis eram quando o primeiro e o segundo Estado se reuniam. Qual era a função disso? Sanar a crise que acontecia, tanto a questão social, que as pessoas estavam reivindicando, como também a questão econômica. Então, eles arrumavam impostos para ofuscar todo o embate em relação à questão das revoltas que aconteciam durante esse processo na França. Então, a coisa que a gente precisa entender é que o primeiro e o segundo Estado, eles começavam a se reorganizar para não deixar que essa crise tomasse uma proporção. E, sendo assim, eles faziam essa assembleia. Entretanto, essas assembleias também serviam para aumentar os impostos do terceiro Estado. Então, eu imagino um terceiro Estado totalmente ofuscado pela força do primeiro e do segundo e ser mais implementados alguns impostos para que eles possam entrar numa questão caótica, econômica também e social, né? Porque muitos deles não tinham nem muito o que se alimentar justamente pelo tanto de tributos que pagavam ao primeiro e o segundo Estado. Uma coisa que a gente também tem que falar, que são a assembleia, essa aí que está constituída, que é a Assembleia de 1789. Professor, qual é a função dela? A participação do terceiro Estado. O que é que acontece? O rei começa a perceber que as pessoas estão se revoltando e reivindicando que o terceiro Estado também participa dessas reuniões que é impostas com as assembleias notáveis. Ou seja, o terceiro Estado começa a reivindicar para que eles possam também participar dessa reunião e reivindicar. O primeiro e o segundo Estado, no início, vai, consequentemente, ser contra isso. Mas depois eles vão ter que abrir mão e deixar que eles participem. Entretanto, vamos imaginar aqui, eles não deixavam participar de uma forma pacífica. Ou seja, o que acontecia com isso? Apenas 1% do terceiro Estado tinha vez na questão do voto. Ou seja, se eles fossem fazer alguma decisão, o terceiro Estado só tinha 1%. Mesmo que estivessem os 97 reunidos, mas só tinha 1% de contribuição naquela sociedade. Aqui eu coloquei a reunião dos Estados Gerais, que justamente simbolizava essa questão das decisões que deveriam ser tomadas no processo francês. Aqui eu coloquei a tomada da Bastilha, justamente para simbolizar toda essa questão estrutural. Professor, e o que foi essa tomada da Bastilha? A tomada da Bastilha, como já está vinculada aí, aconteceu dia 14 de julho de 1789. E a função dela é quando os presos políticos vão à rua reivindicar o quê? Reivindicar o processo de opressão que eles sentiam, que eles sofriam durante aquele tempo. Justamente atrelado ao antigo regime francês. Em busca de quê, professor? Dos direitos do homem e dos cidadãos. Então, isso atrelava à Constituição já de 1791, que eles começam a fazer reivindicação em relação a alguns feitos e alguns decretos que eu coloquei aqui também no slide para vocês. Vamos lá. A Assembleia Nacional Constituente, que aconteceu de 1789 a 1792. Decretou a abolição dos privilégios feudais. Aprovou a Constituição Civil do Clero. Confiscou as questões dos bens que existiam no patrocínio da igreja. A publicação da Declaração dos Direitos do Homem-Cidadão, como eu já mencionei anteriormente. E a aprovação da Constituição para a França de 1791. Bom, após esse processo vai acontecer algo bem interessante, que está aí falando sobre a Declaração do Direito do Cidadão. O que é que essa Declaração vai defender? Vai defender o direito à liberdade, à propriedade e à igualdade da lei para todos. Ou seja, vai colocar os três estados em um processo único. Ou seja, desmistificando essa escala social que acontecia na França. A Constituição de 1791 também vai trazer novas vertentes em relação a essa sociedade que estava revoltada com alguns feitos acontecidos na França. A forma de governo passou a ser uma monarquia constitucional e estabeleceu o voto censitário, mantendo a escravidão nas colônias, apenas nas colônias. A gente vai ver justamente o que seria esse voto censitário. E aqui a monarquia constitucional, que vai de 1791 a 1792, buscando a manutenção efetiva do governo e dando um movimento mais organizado a esse procedimento de governo. E as lideranças populares começaram a se aumentar nessa época. E também a questão dos prestígios, que começam a criar uma nova maratona, que a gente vai ver também como vai se dar tudo isso. Bom, a gente vai ver aqui duas obras principais, ou seja, duas representações principais que vão ter um pontapé inicial durante esse período da Revolução Francesa. Vamos lá. Primeiramente, a República dos Jacobinos. Vamos vir aqui para a República dos Jacobinos. O que seria essa República, professor? Ela aconteceu de 1793 a 1794. Era um grupo de burgueses, como aqui já coloca na sua representação. Era um grupo de burgueses. E esse grupo de burgueses era aquele grupo que estava mais próximo do povo. E qual era a reivindicação deles? Pedia primeiramente o fim da escravidão, o fim dos direitos feudais, que eu já coloquei aí também no vídeo, sobre as distribuições territoriais. Ou seja, a gente precisa pensar que os feudos foram divididos de acordo com a manutenção dos camponeses, entre os vassalos e os suzeranos. Mas os Jacobinos começam a instituir justamente uma liberação desses feudos, dando mais campo, área rural para os trabalhadores. Então, o fim do voto também vai se associar à questão do voto entre todos, mas apenas para o masculino, para o homem. Então, o homem era aquele que adentrava a questão do voto. Ou seja, o homem era o importante em relação à questão do voto. Era aquele que exercia, entre aspas, a sua cidadania naquele momento. E também um momento muito crucial que se passou e deu à decadência dos Jacobinos no poder da República foi um período que é chamado o período do terror, que vai ser quando um membro importantíssimo chamado Robespierre vai ser morto e ele pertencia ao terceiro estado. Então, as pessoas começam a colocar tudo isso em organização contra os Jacobinos que estavam no governo naquela época, entre 1793 a 1984. Então, após morto, acontece também algo bem importante. Depois a gente vai voltar para ver os Girondinos, que vai ser a questão do diretório. O que será esse diretório? O diretório vai ser quando a alta burguesia vai começar a reivindicar o poder para que os Girondinos adentrem o poder. E essa vitória vai se dar através das questões militares e vai ser a primeira conspiração que vai se acontecer em relação à tomada do poder pelos Girondinos pelas as expressões socialistas. Isso vai se acontecer em 1796. Então, a gente vai ver aqui a questão da convenção em relação ao fim da monarquia e o estabelecimento da República, o domínio inicial dos Girondinos, como já mencionei para vocês, que procuravam conter o avanço das massas populares e o julgamento de Luiz V, que é bem importante a gente pensar sobre esse Luiz. O que aconteceu com ele? Vamos pensar aqui comigo. Ele vai para a guilhotina. O que seria a guilhotina, professor? Seria quando o povo vai para a praça pública, leva esse membro, descepa a cabeça dele justamente para mostrar às pessoas que o poder está acima de todas as coisas e da nação. A partir do momento que um governante vai causar prejuízo, principalmente para os burgueses e para os nobres, ele vai à guilhotina por algum erro que se cometeu. Então, a mesma coisa aconteceu com Luiz. Então, também aconteceu a ameaça das invasões estrangeiras e o agravamento da crise econômica, que faz com que os jacobinos tivessem o apoio dos sansculotes, chegando ao poder em 1993. Como eu já mencionei para vocês, o tempo que eles estavam no poder e as reivindicações que eles pediam naquele momento. Então, aqui foi a execução de Luiz, quando ele vai para a guilhotina e é morto em praça pública, onde todos os guerreiros e os soldados estão lá para observar a morte dessa figura, que é Robespierre, que eu já falei para vocês, que vai ser uma representação dos girondinos, que são mortos durante o governo dos girondinos, ou seja, da República Girondina, e a morte dele se dá, ele sendo um membro do terceiro estado, causando o regime do terror. O que seria o regime do terror? Vai ser quando Robespierre assume o comando do governo, causando tumulto, ou seja, ele vai ser aquele que vai estar de frente com as questões da revolução, por isso que ele é morto. E os jacobinos assumem o poder do país à beira de um colapso. Com guerra com outros países, o país estava totalmente em um momento caótico em relação às suas relações sociais. Aqui eu coloquei para manter o poder, Robespierre passou a exterminar todos os que fossem considerados inimigos da revolução, e os opositores foram levados às guilhotinas. E, posteriormente, a gente vai observar os feitos que Robespierre fez para que acontecesse todo esse procedimento. E a guilhotina era o símbolo maior desse procedimento do terror, que era colocar a cabeça nesse local aqui, onde eu estou simbolizando com a seta, e cortava com uma guilhotina. Então, aqui ele vai mostrar a reação que teve a burguesia. A burguesia estava temendo os confins dos seus próprios bens, justamente por conta da liberdade dos negócios, que abriam os vínculos revolucionários naquela época na França. Então, o governo começa a articular alguns modos para não deixar que fosse tomado os seus bens. E também começavam a se aproveitar e começaram a arrumar estratégia para derrubar o governo de Robespierre em frente dessa revolução, e ordenando a sua morte também na guilhotina. E aqui outras contribuições em relação à questão do voto masculino e a questão da participação do terceiro estado nas reuniões e nas assembleias. A noite do 9 terminou, que justamente simboliza a questão das mortes que ocorreram durante essas revoluções, das reivindicações sociais. Aqui o diretório. Qual era a finalidade do diretório? O poder político foi entregue a um conselho de cinco membros, o diretório, no caso, eleito para um mandato de cinco anos para organizar e ajudar nesse diretório, que era como se fossem as reuniões de constituições para decisões de regras e leis da França. Então, aqui eu coloquei algumas questões e uma figura exemplificativa, que é chamada de Napoleão Bonaparte. Talvez você já tenha escutado falar sobre ele, que era um membro do exército, filho de uma professora e de um ferreiro, que tomou uma proporção enorme durante essa revolução, se tornando um símbolo importantíssimo dessa revolução francesa. Uma coisa que a gente precisa entender é que em 1799 a gente vai ter muitas coisas essenciais, principalmente a ascensão de Napoleão Bonaparte, que vai dar um golpe que é chamado de 18 Prumário. O que seria esse golpe, professor? Foi o golpe do Estado, que representou o fim da Revolução Francesa e o adentramento do desenvolvimento econômico de acordo com os viés de Napoleão Bonaparte. Mas para que a gente entenda esse procedimento de Napoleão, a gente vai ler esse texto aqui dos resultados dessa Revolução Francesa. Os efeitos da Revolução Francesa, em 1789, atingiram pouco tempo todo o planeta, todos os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Por isso que a gente estuda a Revolução Francesa. Qual é a utilidade? Porque a Revolução Francesa não ficou só na França, ela teve os seus ideais, como a liberdade, igualdade e fraternidade, que se espalhou no mundo inteiro, no universo. As pessoas começaram a pegar esses três lemas da Revolução Francesa e adentrar nesses princípios de igualdade, fraternidade e liberdade. A Revolução Francesa contribuiu para a construção da sociedade democrática pautada nos direitos, incluindo a questão humana. Então a gente vai observar todo esse legado que aconteceu na França, justamente num novo modelo de sociedade que adentrava naquele momento a sociedade. Professor, que tipo de sociedade era essa? Uma sociedade totalmente importante na história, como eu já coloquei para vocês. Então na próxima aula a gente vai ver um pouco sobre Napoleão Bonaparte, que vai da Constituição em relação que era um cara que pertenciou ao exército e começa a acender a sua chama pelo seu esforço na Revolução Francesa para adentrar todo esse quesito de poder que acontecia e de desigualdade na França. Bom pessoal, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham entendido o que eu tentei passar para vocês. Embaixo do vídeo aí está o guia de estudo na qual vocês vão se orientar e também eu passei uma atividade que vocês irão pegar na escola. Essa atividade é importantíssima para que vocês possam ingressar essa questão do conteúdo. E também estou disponibilizando um link de vídeo para que vocês assistam um documentário falando sobre tudo isso. Mas para que a gente finalize essa aula, o que eu quero que vocês coloquem aí no caderno de vocês? Primeiramente que vocês façam um mapa mental para que vocês possam ingressar toda essa questão do conteúdo colocando um pouco sobre as constituições do clero durante a Revolução Francesa, da nobreza, dos trabalhadores e da burguesia. Outro quesito que eu quero que vocês façam aí é colocando a Revolução Popular que acontece em 1789. Façam pesquisa sobre isso. Eu já falei um pouco que a Revolução Popular vai ser a queda de Bastille que eu já mencionei para vocês no vídeo. Também eu quero que vocês pesquisem o que foi o diretório, o que foi o golpe do 18 para o Mário e também quero que vocês pesquisem sobre o lema Liberdade, Igualdade e Fraternidade. Façam um mapa mental, podem tirar uma foto e enviar para mim, certo? Esse mapa mental. Bom, pessoal, por hoje é só. Um abraço. Estou morrendo de saudade de vocês e espero encontrar vocês em breve. Para que isso aconteça, é necessário que vocês estejam em casa para que assim a gente possa votar mais rápido para a nossa sala de aula. Um abraço, oitavo ano. Vocês sabem que eu tenho um carinho enorme por vocês.